E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje é o dia eu quase posso ser... Não, 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 não parou. Tá, a gente vai jogar com o anjo... É ele no cavalo dele, que coisa mais bonita. É ele no cavalo dele. A gente tem o gordo, verde, dragão, nega e eu. Daí tem a minha cópia, o outro verde, o outro verde, uma nega e o outro verde. Tá, o que a gente quer aqui? A gente tem um healer, olha que legal. A gente quer movimento de speed no cavalo, não. A gente quer ligar e dar movimento de speed... É... Ele pode fazer uma coisa bem malandre com isso aqui também. Ah, vamos pegar isso aqui. A gente vai causar, velho. A gente vai se matar o dia inteiro, mas a gente vai testar o personagem. Tipo o que a Tracer tá fazendo, mas o contrário. Porque ela já sabe jogar de Tracer. Mas beleza. Tá, a gente tem que tentar sempre marcar as pessoas com o E de longe pra depois chegar no W. Porque nosso W é bem longe, né? É, tipo, bem longe. A Tracer se te matou e morreu. Eu vou lá embaixo. Ó, será que o baú tem... Ah, o baú tem alma. Olha. O baú tem alma, quem diria. Nossa, que malandrinha que pegou o negócio. Né? Nossa, a gente vai recuperar muito o HP aqui. Olha que bacana. Não, o HP é até que é legal, né? Ó. Opa. Acho que você não dá, não. Você tá, né? Ah, tomou dano porque tava se curando. Ai, eu. Vamos segurar aqui, ó. Nice. Ah! Malandrs! Gotcha! Eles entregaram muitas mãos. Ok. Ah, a gente vai pegar a duração da marca. Isso. A duração da marca. Porque parece simplesmente muito bom. Pega! Não. Não. Uh. Esse é um mapa que eu não queria jogar com esse cara. Ela não pegou nessa Kenga, velho. Ai! Ai, morreu! Prrr! Bitch. Ahn... É, eu não tenho isso. Meu tá no cooldown. Tô esperando o Brightwing me curar. Vamos curar nos creeps. Uh! 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 Ah, fuck! Nossa! Doosh! Não pegou? Não. Tá, agora eu vou pegar o... O Poço. Já volto. Não, não vou. A gente pode fazer a Wave padrão, né? Olha lá, Wave padrão. Pegou! Cura Dema... É, eu quero Slow. Ah, eu quero Slow. Vai lá. Olha o Slow. Olha o Slow como pega. Ops. Ai, meu! Ai, caceta, velho. É muito damage. Não, não pega em mim, por favor. Pegou? Não. Curei. Curei. Ok. Até agora. Olha lá. Olha a fumacinha, ó. Uh! Pegou. Oh, fuck! Ah, portão. Ah, portão. Ah, portão. Ah, portão. Caceta. De novo. Ih. Curei. Falou. Oh, pega aquele negócio ali. Pega o coração. Não, o coração. Ah, como assim? Não pegou. Oh, fuck. É. É, eu não vou conseguir ir assim, então... Não, 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 não. Você vai embora? Sério mesmo? Então eu vou. Não, 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 não. Será que consigo me curar aqui? Não. Ah? Ah? Eles estão ligados? Ah, não se importa. Vamos entrar na parte divertida. Hahaha. Esqueci de dizer que você não consegue fugir porque eu tenho Perma Slow. Perma Slow. Perma Slow. Que tipo 2 segundos isso aqui, o Slow fica por 2,5. É o que chamam de Perma Slow. 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 Ah, não. Eu peguei. Eu peguei. Fuck. Como que não chegou, velho? Ele tava slow. Não. Agora chegou. Cura ele. Eu não sei. Tá. Que que tá no Cene, hein? Não tô entendendo. Vamos ali num negócio de... Ah. Eu quero muito Perma Slow. Ele tá com as moedas não? Tem alguém com as moedas. Não, o que vocês estão fazendo? Eu não vou limpar isso aqui, vocês não vão deixar? Eu quero muito terminar esse game, mas vocês tem que deixar, o ataque dele é meio lento, eu acho que sim, é que mesmo, não, mesmo ou então o ataque speed não pode muita coisa, não, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu não entendi por que você fez isso. Tá, vai que eu fico... Tá, você vai ficar aí. Tá, vai que eu fico... 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 Tá, vai... Tá, vai que eu fico... 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 Tá, agora a gente vai levar o Midi... É... Mais ou menos... Opa... 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 Lado errado... Tá, vai que eu fico... Ok... Sim... 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 Vai... Vai... Vamo... 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 Bitch... Cara... Isso aqui cura muito, véi... Cê não quer isso aqui, mano... Cara Eu tô gostando muito de colocar o Os talentos do Q Mas tipo, muito Pega Não vai embora Nunca mais vai embora Mano, encostei no cara e ele não corre É tipo assim, eu sou tipo Illidan 2.0 É literalmente É tipo, nossa, é muito da hora Ó aquela nega, ó aquela nega Se eu acertar a fumaça ela morre Ah, velho Peguei Peguei Você tá full, mano Tá, no nível 20 a gente quer Pegar super fumaça, nível 2 Peguei Peguei O Core não tem alma Nossa, eu cancelei ele Lá Vem aqui Saco Peguei 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 Saco Peguei Nossa, é muito damage É muito damage Deixar uma fumaça aqui pra vocês Tá, vamos Muito damage Muito damage Muito damage Muito damage Gostei muito Eu gostei bastante Eu gostei bastante Eu gostei Eu gostei tanto Gostei tanto Que eu vou votar No outro Maltael Porque ele tá com o mesmo personagem que eu Tá Assim Ele é um pouco lento Ele exige que você acerte o E É Eu sei que no nível 1 Aquele talento de você ligar E dar movimento de speed Ele é muito bom Mas eu queria tentar fazer uma coisa Pra tipo Soltar a fumaça E pegar o nego lá de longe Entendeu Tipo assim, ó Aqui, tá vendo Então, esse Pegando o range Mas eu não acho que esse aqui Seja bom Não acho que esse aqui Eu acho que esse aqui É tipo Ridículo Não tô falando que o outro não é Tá Vamos Vamos falar aqui um pouco Eu não tô falando que ele não é Esse aqui, ó Esse é muito bom Tá Que a marca Reduz Eu sei que ele é muito bom Mas esse me parece Ridiculamente treta Porque o nego não corre Tá E nesse nível Se você a gente pegar Eu devia Se o pau eu devia ter pego esse É que tinha muito dano mágico Eu devia ter pego esse Se eu pegar esse aqui Junto com esse Cara Eu não morro, mano Tipo No momento que eu Ultar com o meu nível 10 Eu não morro, cara Tipo Eu não Eu fico dando Q, Q, Q Eu não morro É Eu acredito que isso seja Meio treta mesmo É Esse aqui, por exemplo Que dá o 100% de dano Se o cara ficar com mais de 4 segundos Eu acho que se o cara ficar com mais de 4 segundos Quer dizer que eu tô no melee dele Não é bom, tá Mas eu não sei se eu pegaria esse É, não sei Esse aqui Esse junto com o Esse aqui me parece muito treta É 4% a cada meio Cada 1,5 segundos Em cada herói No meu ultimate Vamos pensar que eu peguei tipo 5 negros Ou 4 É 8% De vida É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Tá Certo Então é isso, gente Esse foi o gameplay do Maltael Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Tchau Tchau